Um dos criadores do game, o Ed Anusiata, através do canal GameSpot, em uma entrevista, falou sobre as inspirações para o desenvolvimento. Foram observados vários golfinhos dos seus movimentos, para assim passar a experiência perfeita para o jogador. E realmente isso funcionou. Podemos ver que Echo é muito bem ambientado. Vou deixar o link na descrição para depois do vídeo vocês passarem lá e assistirem essa entrevista na íntegra. Tchau!